ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Demora no parto, mãe e filha morrem em maternidade de Manaus e caso é registrado na polícia. Crime ambiental, moradores flagram perito criminal ao jogar em igarapé roupa usada em ocorrência na redenção, zona centro-oeste de Manaus. A família tem casa invadida por assassinos, mãe e filhos são executados e um terceiro fica ferido. Perigo, carteiras de habilitação de pilotos devem ser suspensas depois de serem flagrados brincando com vidas de passageiros em racha no Rio Amazonas. E nossos repórteres mostram o mercado de fantasias carnavalescas para os pets. O Jornal em Tempo desta segunda-feira está no ar. Olá, boa noite. Na maternidade Balbina Mestrinhos, zona sul de Manaus, um pai fala do drama vivido com a perda da esposa e da filha que morreram durante o parto. A maior revolta é pela forma como recebeu a notícia tratada, segundo ele, com frieza pelo médico. Nesse vídeo, o marido se desespera ao receber a notícia da morte da esposa e da filha. Revoltado, ele chegou a ser agredido pelos seguranças da unidade de saúde. Eles tratam com pessoas lá que nem bicho, é que nem bicho. O doutor chegou e falou, ó, tua esposa morreu, só assim. Normal. Tua esposa morreu, tua filha morreu, só assim. Foi por isso que eu tive aquela coisa, ele não me respeitou porque eu vou respeitar ele. A gente tem o respeito, a gente tem que dar o respeito para a pessoa. O médico tem que sentar, olha, eu tenho que conversar contigo. Ele foi passando com pressa, ficava passando para lá e para cá, para lá e para cá, quando minha esposa morreu, o que ele veio falar. Ila Arantes Fernandes, de 35 anos, estava no oitavo mês de gravidez de uma menina. Seria o terceiro filho do casal. Eu não acredito que o que fizeram com a Ila foi coisa errada. Foi coisa errada, sim, senhora. E eu peço justiça, eu peço justiça, porque eu perdi uma amiga, uma nora e uma filha. Porque era isso que ela era para mim. Assim como ela fazia para mim, me levar no hospital, eu levei ela também, com a grande esperança de ela sair com as pernas dela. Mas, pelo contrário, ela saiu com as mãos dos outros, com as pernas dos outros. Segundo a família, a dona de casa teve uma gravidez normal. Mas, em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que Ila deu entrada aqui na maternidade com uma infecção urinária e uma febre muito alta. A maternidade teria tomado todos os procedimentos e, durante uma cesárea, acabou descobrindo que a bebê havia perdido a vida. Naquele momento, a grávida foi levada para a UTI porque teve uma forte hemorragia, onde acabou falecendo após três paradas cardíacas. O Secretário Estadual de Saúde informou que o caso será investigado. Carlos Almeida lembrou que esse seria o quarto caso de suposta negligência médica em maternidade do Estado, desde que o atual governo assumiu. Existem outros três casos que aconteceram em maternidade. Esses três casos estão em andamento para apuração, aconteceram agora nessa nossa gestão, a partir de janeiro. São casos que demandam uma atenção, até porque, nos casos anteriores, há indícios de violência obstétrica. Existe uma preocupação nossa de governo para que isso não seja uma prática nas nossas unidades. Alguns deles, nós, inclusive, comunicamos ao Conselho Regional de Medicina e aguardamos também a apuração deles, que é paralela à nossa. A família registrou o caso na polícia e espera a investigação para confirmar se houve ou não negligência médica. Triste, né? E no Hospital Delfina Aziz, zona norte de Manaus, familiares de uma idosa de 78 anos também acusam os médicos de negligência. Segundo eles, a mulher chegou à unidade com problemas cardíacos, mas teve outras complicações no hospital. Raimunda Martins tem 78 anos e deu entrada neste hospital no dia 9 de fevereiro. Ela sentia fortes dores e teve diagnosticado um infarto do miocárdio. A minha mãe, ela entrou muito consciente, falando, conversando, né, comendo. Mas aí, de repente, ela passou o quê? Três dias e ela começou a se sentir muito mal. E aí eu fui saber que ela tinha uma pneumonia através de uma técnica. Segundo a filha, ela precisou ficar internada, mas estava consciente. O problema é que dias depois surgiram outras complicações de saúde. Ela acusa o hospital de negligência. A gente está reivindicando o descaso que o hospital teve com a gente, porque a gente estava vendo que ela estava passando mal. Ela não estava comendo, ela não estava fazendo as funções fisiológicas devidas. O médico passava, ele não falava. O que a gente perguntava não respondia e minha mãe foi defiando. Segundo as filhas da dona Raimunda, na última quarta-feira ela parou de se alimentar. E a paciente recebeu a sonda somente ontem, essa sonda de alimentação via oral. Mas depois disso, a dona Raimunda passou mal, entrou em coma. E hoje, os médicos chamaram a família para informar que não tem mais nada a fazer por essa paciente. Estamos aqui só esperando a péssima notícia, o médico chama a gente. O governador do estado, Wilson Lima, anunciou hoje à tarde novas medidas para tentar diminuir essa crise na saúde. A ideia do governo é usar 40% do FTI para as despesas da saúde. O montante deve variar conforme a arrecadação, mas deve ficar na casa dos 350 milhões de reais. A maior parte desse recurso será gasto com o pagamento de despesas com empresas terceirizadas. E o restante, para aquisição de material. A proposta precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado. O governo também pedirá autorização da Assembleia para fazer empréstimos de bancos nacionais e internacionais para aplicar na saúde. Há algo em torno de 300 milhões de reais. 300 milhões de reais de operações domésticas, operações com bancos nacionais e algo em torno de 150 milhões de dólares com bancos internacionais. O governo prometeu ainda lançar um plano de austeridade. A ideia é reduzir em média 50 milhões de reais os gastos da máquina pública por mês. Isso daria uma economia de cerca de 600 milhões de reais ao final de um ano. Mesmo sendo medidas futuras, o governo já traçou um calendário para saudar as dívidas da área da saúde, com o dinheiro que tem em caixa. Este mês e nos próximos dois, o Estado vai pagar os gastos referentes a 2019, com um acréscimo de 33% referente às dívidas deixadas pelo governo de Amazonino Mendes. A seguir, criminosos invadem casa na colônia Oliveira Machado e matam mãe e filho. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto